Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Mais um rolê aí Hoje sábado Eu não me lembro o dia que é Temos no rolê aí Duas XJ6 Duas não, perdão Houve uma mudança aí nas motocas Então temos Uma XJ6 Duas Z750 Uma Boulevard E uma HRC E aí o buraco é mais embaixo Rapaziada Aí o bagulho já é louco Então é o seguinte Vamos fazer aquele velho cálculo A Z é uma da trabalho Eu não sei a tocava de ninguém Olha o bolão aí, pra quem acompanha meus vídeos aí Esse da XJ6 aqui na frente é o bolão, meu parceiro Que em alguns vídeos aí anteriores Ele tomou um fumo E hoje o bicho tá doido pra me pegar de qualquer jeito E aí, tá piscando, moleque Tá gravando Esse daí é o bolão E o bicho tá doidinho pra me pegar Olha, vai segurando Bolão toca Caiu, moleque Era do grau E é o seguinte Ele tá querendo me pegar, rapaziada E ele Como eu tava fazendo um rolê com uma outra galera E ele começou a sair sozinho agora Ele conseguiu alvarar com a mina dele Tá começando a andar sozinho agora E o bicho pegou as manhas, velho Então é capaz de tomar fumo do bolão hoje Mas vamos ver, mano Ele pode ganhar Mas não vai ser fácil, rapaziada Que aqui é o seguinte Ninguém amolece não, mano Água mole, pedra E temos HRC ali logo atrás, né, mano Então hoje a parada vai ser Vamos ver como é que vai ser a tocada E a Bulevar ali na frente E a Bulevar ali na frente Gabriel, meu parceiro Gabriel ali, o pai dele, Ricardo Com a Bulevar É isso aí, meus queridões Meus parceiros aí Também E é isso aí, vamos que vamos Claro que A Bulevar aí é uma moto forte Não é uma moto quatro cilindros Mas é uma moto forte Então Dependendo aí do caminho aí Dependendo do caminho aí Nós vamos Dependendo de como for A tocada Que eu tenho certeza Que o pessoal vai tocar É forte Aí o buraco vai ser mais embaixo A Bulevar vai ficar um pouquinho mais pra trás Mas faz parte, né Mas sempre esperamos Sempre aguardamos aí Sempre Esperamos Bom, aproveitando aí Rapaziada É Que nós estamos saindo aqui do Da ZL Hoje o destino É o frango assado Da Rodovia Ayrton Senna Na volta Vamos ter que pegar a Bisa Não sei se eu vou com o percurso até o final Que na volta Eles estão querendo pegar É Pegar Adão Pedro Depois do Adão Pedro Pegar Fernão Dias Sei lá Estou querendo fazer um rolê louco aí Então como 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 eu tenho que pegar a Bisa Então Não sei se será possível Aí eu Eu seguir por todo o percurso Mas vamos ver, né Bom Vamos lá Novidades Sai daí cachorro Tá doido, mano? Hoje a tocada promete, hein Rapaziada Hoje a tocada promete Então temos XJ6 HRC Mil cilindradas Temos duas Z750 Uma Boulevard E hoje o trampo Vai ser de responsa, hein É Hoje vai ser Hoje vai ser daquele jeito A tocada vai ser violenta E é isso aí Represinha ali lá Olha os caras Já começando Ah, então eles já querem começar, né Ah, malandro Então vamos lá Ela fica de negócio Esquentando os motores Então tome Tome que vocês gostam Ah, aqui ninguém vai na pé, não, malandro Aqui é roda Nesse no bagulho Tá achando o quê? Que aqui é brincadeira, malandro Aqui é roda E agora vamos ver aquelas Z lá mesmo Sem torna os cabos Vamos ver se todo mundo separa os homens dos meninos mesmo Yeah Já vamos começar Começando É, olha É a tocada que vai tebrar, mano Rorneteira, madeira, seu trampo Vixe, a mil já foi Mil é mil, né, mano Mas mesmo assim a gente não vai arredar pé, não Ah, então a Z tá acelerando Então Vamos ver o que que vai dar Vixe, já parou Nossa, o maluco me para do nada Vamos parar aí, acho que vai esperar o boulevard E é isso aí, rapaziada Oi, rolê promete É isso aí, rolê prometendo Já dão as esquentadas nos motores Todo mundo viu que aqui é a roleteira do Fabio Da Hornet A gente vai começar a identificação Né, rapaziada É isso aí, rapaziada É isso aí, então Tamo junto E morrindo Vamos ver o que que vai dar E que raio aquilo ali no meio da pista, mano Pneu de caminhão E é isso aí, rapaziada Mais um vídeo aí pra vocês Hoje o rolê Destino Frango assado Do Da Ayrton Senari Próximo da O Trevo do Vespão Conhece o Trevo do Vespão É por ali Nós estamos aguardando a boulevard aí Então, identificação das motos aí pra vocês verem E logo mais aí eu inicio um outro vídeo Pau no gato Beleza, rapaziada Deixa eu ver, a boulevard já tá aí Mas beleza, eu vou cortar aqui pra não ficar tão grande E é isso aí, até o próximo vídeo Fui